é isso aí pessoal mais um vídeo para vocês mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta ó pessoal mais uma casinha aqui abandonada no meio do mato e esse local aqui tem uma história e eu já vou contar para vocês para quem não me conhece meu nome é Marcos Rony estamos aí no ano de 2024 e a TV Pardal todos os dias posta vídeos aí de locais antigos abandonados com histórias que o povo conta estamos aí na região de Cascavel e olha só essa casinha pessoal esse local aqui aconteceu uma história há 15 anos atrás há 15 anos atrás aconteceu uma história aqui nesse local nesse local morava né um homem de aproximadamente aí uns 40 anos esse homem ele veio morar aqui sozinho pois ele era casado pessoal ele era casado e a esposa acabou abandonando ele né acabou traindo ele e indo morar com outro homem e aí ele pegou e saiu da cidade e veio para cá pois ele ficou muito desgostoso né ficou muito revoltado por ele ter ficado sozinho né pela esposa ter feito o que fez com ele a gente vê que hoje o mato está engolindo tudo uma parte da casa chegou cair aqui um balcãozinho de pia né né esse local aqui ele depois que ele o morador acabou falecendo né a casa começou a cair né passou algum vendaval por aqui por isso que a casa começou a ficar nessa situação mas a história aqui é a seguinte esse morador né ele era dono aqui e a esposa como a esposa foi embora com outro homem e ele ficou sozinho na cidade ficou desgostoso ele veio aqui para o sítio né deixou a casa lá na cidade e veio morar se isolar no sítio né poder esfriar a cabeça saber o que que ia fazer da vida e ele veio morar aqui nesse local com aproximadamente uns 40 dias que ele estava aqui ele foi encontrado morto nas proximidades aqui é da casa ele foi encontrado caído né uma árvore caída em cima dele e a motosserra né a motosserra no pé da árvore tipo segundo as pessoas né falam dá a entender que ele cortou a árvore fez a aquela quina para a árvore cair e a hora que a árvore foi cair ele correu para debaixo da árvore né são boatos que o povo conta né o pessoal conta que ele fez isso de propósito mas também né pode ser que ele tenha se atrapalhado né na hora que ele foi cortar e tentou correr e a árvore caiu em cima dele né então responder isso daí só ele mesmo que iria saber né só ele mesmo né mas o povo né o povo fala que pode ser que tenha que ele tenha feito isso né por ele estar desgostoso né pessoal por ele ter ficado ter sido abandonado pela esposa então ele acabou tomando aí essa atitude né então realmente certeza certeza a gente não sabe ó aqui uma dispensa ó uma dispensinha e aqui era o banheiro pessoal ó banheiro é pro lado de fora aí da casa ó olha só banheiro local tá bem destruído aí pois a casa começou a cair né caiu uma parte ali ó provavelmente passou um vendaval aqui nesse local né e a casa tá aqui enfiada dentro do mato ó era um local aí bem vamos dizer um local gostoso né de se viver e infelizmente aconteceu aí essa tragédia né a gente tá aqui né eu tô aqui apenas pra mostrar e contar pra vocês né e agora você que tá me assistindo comenta aí pra mim vocês acham que qual seria né é a opinião de vocês vocês acham que ele acabou se atrapalhando quando foi cortar a árvore ou será que ele fez de propósito né ele ele quis colocar fim aí no seu sofrimento comenta aí pra mim o que que você acha meu amigo minha amiga que me assiste que me acompanha e a casa é essa ó realmente era uma casa bonita né pessoal mas como falo pra vocês a vida é uma caixinha de surpresas a gente nunca sabe o que que vai passar na vida da gente né e hoje falo pra vocês né hoje em dia é falo hoje em dia porque o que aconteceu aqui aconteceu há mais ou menos 15 anos atrás né já é dos anos 2000 pra cima e me parece que dos anos 2000 pra cima parece que as coisas desandou né a gente vê que parece que depois dos anos 2000 parece que o mundo desandou de vez né pessoal parece que as coisas não são más como era antigamente né as coisas mudaram aí totalmente e as pessoas não tem mais o respeito aí pelo próximo as pessoas não tem mais aquele é aquele amor que tinha é filhos não respeitam mais os pais né realmente parece que as coisas depois dos anos 2000 mudou bastante né não sei se vocês vão concordar comigo então eu não digo que a infidelidade aconteceu assim depois dos anos 2000 mas depois dos anos 2000 parece que aumentou muito aumentou bastante né antigamente tinha mas parece que era menos do que hoje em dia e tem muitas pessoas que não sabem lidar com isso né muitas pessoas acabam sofrendo muito e preferem colocar fim no sofrimento de uma forma covarde né porque não deixa de ser né a pessoa tirar aí a própria vida é uma forma aí muito covarde de fugir dos seus problemas mas é isso aí pessoal um vídeo aí um vídeo rápido uma história contada aí pelo povo e eu passo pra vocês um abraço a cada um que me segue que me acompanha e amanhã estaremos aqui de volta com mais um vídeo mais uma casa e mais uma história que o povo conta um abraço e até lá tchau pessoal ah pessoal esqueci de falar pra vocês o seguinte deixa eu só finalizar aqui então depois que ele faleceu né o local aqui ele ele passou a ser da ex-mulher dele né pois eles ainda estavam casados no papel e aí depois que ele faleceu ela acabou vendendo aqui a propriedade e foi embora para local aí que ninguém sabe e essa foi a história aqui desse local um abraço e até o próximo vídeo o próximo vídeo tchau tchau tchau